Os vídeos do depoimento acabaram de ficar disponíveis, a Justiça do Paraná disponibilizou esse depoimento e o ex-ministro Antônio Palocci, acusado de ser interlocutor do Partido dos Trabalhadores no esquema de propina paga pela Odebrecht, admitiu que recebia sim vantagens indevidas e também incriminou os ex-presidentes Lula e Dilma. Ele admitiu que a empreiteira pagava propinar o partido, afirmou que a compra do terreno para a construção da sede do Instituto Lula é apenas, nas palavras dele, um capítulo de um livro um pouco maior. De fato, eu queria dizer a princípio que a denúncia procede, os fatos narrados nela são verdadeiros. Eu diria apenas que os fatos narrados nessa denúncia dizem respeito a um capítulo de um livro um pouco maior do relacionamento da empresa em questão, da Odebrecht, com o governo do ex-presidente Lula e da ex-presidente Dilma, que foi uma relação bastante intensa, bastante movida a vantagens dirigidas à empresa, a propinas pagas pela Odebrecht para agentes públicos, em forma de doação de campanha, em forma de benefícios pessoais, em formas de caixa 1, caixa 2. E esse foi um episódio desse conjunto de práticas que envolveu esta empresa em relação ao governo do ex-presidente Lula e da ex-presidente Dilma. Palocci admitiu ter pleno conhecimento dessas negociações porque era homem forte do governo PT, foi ministro da Fazenda de Lula e da Casa Civil de Dilma Rousseff. Ele falou por mais de duas horas no Nato Hoje em depoimento ao juiz Sérgio Moro e essas revelações foram feitas porque Palocci tem a intenção de firmar um acordo de colaboração, um acordo de delação premiada. Então tem muito vídeo ainda, muito áudio para a gente escutar por aqui. Essas são as primeiras falas de Palocci que ficaram disponíveis agora pelo Sistema da Justiça do Paraná e qualquer outra informação a gente volta para atualizar, Nonato. E agora também é algo que ganha um peso maior, né Carolina, porque é exatamente o que você descreveu. É um cidadão que foi integrante do governo, tinha muita relação, era muita proximidade com o governo petista, né? Exatamente, ele é denunciado também nesse processo. Ele, o ex-presidente Lula, os empresários Marcelo Odebrecht, que prestou depoimento também essa semana, além de Dermerval, dono da DAG, que prestou depoimento hoje de manhã, todos eles são alvos, são denunciados nesse processo. E Palocci admitindo que a denúncia procede sim, que tem informações sobre todas essas negociações e agora a gente tem que esperar um depoimento do ex-presidente Lula, que já está marcado. A previsão é que na semana que vem ele seja ouvido lá no Paraná.